Eu quero ser fiel a Ti, Senhor Não quero viver de aparências Quero ser um instrumento de valor Quero ter contigo mais experiências Me ajude a perdoar a quem me ofendeu Quero amar o meu irmão com o amor de Deus Vou te adorar aonde eu estiver Vou anunciar ao mundo inteiro a minha fé Vou me prostrar diante dos Teus santos pés Preciso ter A Tua bênção Quero sentir Tua presença Contigo ter experiências Como Jacó Quero mudar Eu preciso mudar Quero viver em santidade Quero ser servo de verdade Ele é minha vida, autoridade Para vencer a tentação Eu quero ser fiel a Ti, Senhor Não quero viver de aparências Quero ser um instrumento de valor Quero ter contigo mais experiências Me ajude a perdoar a quem me ofendeu Me ajude a perdoar a quem me ofendeu Vou anunciar Vou anunciar ao mundo inteiro a minha fé Vou me prostrar diante dos Teus santos pés Preciso ter Preciso ter Preciso ter, eu preciso ter, Senhor A Tua bênção Quero sentir Tua presença Contigo ter experiências Como Jacó Como Jacó Quero mudar Eu preciso mudar Quero viver Em santidade Quero ser servo de verdade Quero ser servo de verdade Ter minha vida, autoridade Para vencer a tentação Quero ser servo de verdade Quero ser servo de verdade Ter minha vida, autoridade Para vencer a tentação Eu quero ser fiel a Ti, Senhor E se veja Além de ser servo de verdade E até a próxima Eu quero ser--" Eu quero ser servo de verdade